Boa noite, Chico. Tudo bem? Oi, Pierre. Tudo bom? Eu queria, primeiramente, agradecer ao senhor por todo o conteúdo que o senhor faz de conscientização. Obrigado, Pierre. Tanto de pilotagem, quanto de compras das motos. Eu acho muito interessante e vi que o senhor é o único no YouTube que faz isso. Então, muito obrigado por essa preocupação que o senhor tem. E queria saber uma coisa em relação ao preço das motos, das ONGs e da BMW. Creio eu que suas duas motos estão caras, pelo que elas oferecem, apesar de ser umas motos muito boas. Só que assim, a Zonde está custando aqui R$ 32.600 e a BMW mais de R$ 38.000. Peraí, deixa eu voltar. Motos muito boas. Só que assim, a Zonde está custando aqui R$ 32.600 e a BMW mais de R$ 38.000. Então, assim, apesar do aumento das ONGs, né? Creio eu que a BMW não vale a pena. Creio eu que a Zonde ainda vale mais a pena. Até porque eu busco uma moto com mais tecnologia, vou usar só na cidade, de vez em quando em viagens e botando garupa. Só que assim, eu tenho um i75, 65 quilos. A minha namorada, ela tem 50 quilos, 55 mais ou menos. Então, creio eu que seria uma moto que atenderia muito bem a gente, a Zonde ou a BMW. Não sei ainda, mas creio eu que a Zonde seja um custo-benefício melhor. E eu queria saber a opinião do senhor. O que é que o senhor acha? Me deu um pouco de azia, viu Pierre? Me deu um pouco de azia, mas tudo bem. Pierre é o seguinte, a Zonde não vale a pena pelo preço, porque você vai pagar R$ 33.000. E ela, na FIP, ela vale R$ 26, R$ 27.000. Então, se acontecer alguma coisa, e você perder essa moto por um problema, PT, perda total, furto, roubo, o que quer que seja, só vão lhe pagar R$ 26.000. Se você comprar, é porque eu tô com azia, então eu fico nervoso. Então, se você comprar essa moto amanhã, Pierre, e você for roubado no dia seguinte, você só vai receber, você pagou R$ 33,00, mas vai receber R$ 26.000. Porque na FIP, ela vale R$ 26,00, R$ 27.000. Você perdeu dinheiro. Entendeu? E perdeu dinheiro. Outra coisa, a manutenção dessa moto é caríssima. Então, a Zonde não vale a pena por isso. A moto é boa, mas não vale a pena, cara. E aí, o erro de muitas pessoas, e depois fica, pô, a moto não presta, a moto não é isso. Não, a moto presta. Mas só que você não fez a conta. Você já viu quanto é que custa a partilha de freio? Você já viu quanto é que custa a bateria? Tudo bem que a bateria dura pra caramba. Mas você já viu quanto é que custam as peças de troca, kit, relação, partilha de freio? Você já fez um custo de manutenção dela? Até R$ 30.000? Você já procurou saber? Eu acho que não. Pra você dizer que a moto vale a pena, você não fez porra nenhuma. Você não pesquisou nada. Você tá aqui falando por falar. A BMW, ela é bem mais cara, mas ela tem 3 anos de garantia. Eu não tô dizendo que ela é, ó meu Deus, é muito melhor, é uma opção muito melhor. Mas eu iria de BMW, por quê? Tem 3 anos de garantia, tem guincho ilimitado por 3 anos. E dependendo da promoção, a BMW, ela dá 3 revisões grátis. Dependendo. Às vezes ela dá 2, às vezes dá 1. Mas aí você tem desconto na moto. E a moto, ela acaba tendo a valorização um pouco maior na FIPE, entendeu? Então eu prefiro uma marca que tenha um pós-venda mais seguro. E peças um pouco... E eu garanto, tá? A manutenção da BMW é mais barata do que a das Onts. E por incrível que pareça. As Onts, a manutenção tá fora da realidade. O pessoal da JTZ tá vivendo em... Tá em Nárnia. Sempre foi, né? Os caras tão fora da realidade. Então você, Pierre, também tá fora da realidade. Te convido a entrar em contato com a concessionária e fazer o levantamento de peças. E plano de manutenção até 30 mil. Ou até, sei lá, 20 mil. Faz um plano de manutenção pra você ver qual das duas fica mais pesada. Entre em contato com a BNP Seguros, que tá aqui na descrição. Fala com o Renan. Manda a cotação de seguro pra ver qual fica o valor de seguro de cada uma das duas. Pra você saber, porque você tá falando groselha. Não recomendo as Onts, tá? Pelo preço. Não pela qualidade da moto. A moto é boa. Mas o preço não vale. Depois não disse que eu avisei. Aí os cabos ficam... Ah, a moto não presta. As Onts é uma porcaria. Não, não é uma porcaria. Você que não fez a pesquisa direito. A moto é boa. Mas você não pesquisou peça. Você não pesquisou. Aí diz... Ah, a moto não presta. A moto é uma porcaria. A JTZ me deixou na mão. Claro. Você não pesquisou. Foi trouxa. Deixa as motos lá enferrujando. Larga tudo lá enferrujando. Até... Joca. Se tocar e falar... Putz, vamos baixar o preço. Até lá... A moto já flopou de vez. Até lá... Legenda Adriana Zanotto